Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres Que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo Serás salvo, serás salvo Confessa com a boca no coração, crei Serás salvo, serás salvo, serás salvo Confessa com a boca no coração, crei Serás salvo Visto que com o coração se crê para a justiça E com a boca se faz confissão pra salvação Visto que com o coração se crê para a justiça E com a boca se faz confissão pra salvação Serás salvo, serás salvo Confessa com a boca no coração, crei Serás salvo, serás salvo Serás salvo Confessa com a boca no coração, crei Serás salvo Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo E com a boca no coração, crei E com a boca no coração, crei